E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bluelink. Eu tô aqui pra falar sobre esse vídeo, sobre um assunto que eu acho bem interessante, porque muitas pessoas que acompanham o meu canal devem saber que eu publico diversos tutoriais. Inclusive ontem eu completei uma série de tutoriais sobre fundamentos básicos dos jogos de luta, por exemplo. Mas eu percebo que tem muita gente que joga jogos de luta e não tem muita paciência pra ficar ou assistindo tutoriais ou vendo tutoriais na internet. Então eu quis fazer esse vídeo, peraí, desculpa, tava mexendo na câmera. Mas então, eu quis fazer esse vídeo pra falar qual que é a importância de você assistir tutoriais. Porque não seria apenas bom ser apenas ficar jogando até você ficar bom? Eu acho que não, eu acho que é importante assistir tutoriais ou ler tutoriais e é isso que eu quero expressar nesse vídeo agora. Bom, pra começar, quando a gente vai aprender qualquer coisa na vida, pelo menos pelo que eu percebi pela minha experiência, você vai ter sempre o lado prático e o lado teórico. Que é a prática, onde você aplica as coisas que você aprendeu, né? Que as pessoas geralmente acabam gostando mais, porque você vai estar lá, você tá botando a mão na massa e fazendo o que você sabe, aprendendo coisas novas. E tem a parte teórica, que geralmente as pessoas não gostam tanto, porque você tem que sentar e fazer uma teoria, sendo que nem sempre você vai estar aplicando aquela teoria imediatamente. Mas a teoria também é muito importante para a prática. E no caso de jogos de luta, pra mim, na minha opinião, a prática seria você treinar combo no training e depois ficar jogando online com os amigos. E a teoria seria você sentar pra ler o que é futs, extreme datas, fundamentos e por aí vai. Então, qual que é o importante se você saber a teoria também, não só a prática? Bom, no meu caso, pelo que eu senti, sempre que eu sentava pra ler um tutorial que era muito bom sobre jogos de luta, eu sentia que só se eu li aquele tutorial, que, sei lá, eu levei 40, 50 minutos pra ler, eu melhorei muito mais do que se eu tivesse jogado por 10, 15 horas aquele jogo. Porque o tutorial tava me passando muitas coisas interessantes que, quando eu fosse jogar, eu poderia aplicar e seria muito mais fácil de aprender a jogar e muito mais fácil de vencer as partidas. E se eu estivesse jogando só por um bom tempo, eu não ia conseguir, às vezes, perceber esses detalhes do jogo e eu acabava perdendo mais, e eu acabava não aprendendo tanto. E eu vou dar um exemplo usando algumas histórias que aconteceram comigo mesmo. Bom, só pra dar uma ideia. Eu comecei a jogar jogos de luta competitivamente em 2010. Então, eu comecei com o Blast Blue. Em 2010, 2011, eu joguei por uns dois anos o jogo. Em 2012, eu tive a oportunidade de ir pro Final Round, nos Estados Unidos, jogar o Blast Blue. E lá eu conheci bastante gente da cena dos Estados Unidos. E eu conheci uma pessoa em particular, que era o Stick Bug, que ele chegou pra mim, ele é muito famoso na cena nos Estados Unidos, organiza torneios e tal, e ele veio no meu quarto lá jogar o Blast Blue comigo. E quando a gente tava jogando, ele chegou e falou, nossa, você faz umas jogadas muito boas e tal. Mas, ao mesmo tempo que ele elogiava minhas jogadas, ele falava, nossa, por que você não faz isso aqui, que é o básico da personagem? E até, inclusive, no Stream comentou, pô, esse cara aí do Brasil, ele tem uma jogada inteligente e tal, mas por algum motivo ele não faz esse setup de okizeme aqui da Lambda, por causa que, tipo, ele simplesmente não faz. Aí o cara até tentou dizer, ah, eu acho que o pessoal no Brasil, eles jogam de forma justa e tal. Mas, ah, e tipo, e ah, então deve ser que o cara não sabe e tal. Ele não queria apenas usar. Mas a verdade é, eu não sabia mesmo que a Lambda tinha aquele golpe. Então, por mais que, tipo, que eu, que a pessoa tivesse me elogiado e falando que eu sabia fazer uma jogada de inteligentes, uma coisa que era extremamente básica da personagem, que depois eu acabei aprendendo o quão básico e o quão importante era o jogo dela, eu não sabia fazer. Mesmo depois, dois anos jogando o jogo. Isso é por quê? Porque falta de teoria, falta de procurar sobre o jogo. E eu percebi, por causa disso, que por mais que eu, nos torneios, eu não era muito consistente. Eu até podia ser um bom jogador, mas muitas vezes eu acabava perdendo e não parecia que eu devia ter perdido aquela partida. Que nem um outro exemplo. Aí, nesse mesmo ano, em 2012, eu acabei indo para o CEO também nos Estados Unidos. E lá o pessoal já me conhecia no Final Rounding, então eu já comecei a socializar mais e tal. Antes que eu ganhei umas partidas no dia anterior, eu tava indo bem. E no dia seguinte, quando teve o torneio, que era pra valer, eu joguei com outro cara que, tipo, acho que ele considerava que ele era um pouco pior do que eu, que seja, mas ele, tipo, eu joguei contra ele e eu perdi pra ele. E logo quando eu perdi pra ele, quando ele se virou pra apertar minhas mãos, ao invés de ele falar, ah, bom jogo, não sei o quê, ele apenas virou, ele nem se virou apertar minhas mãos e falou, Blue Link, o que aconteceu? Como que você perdeu pra mim? O cara não tava acreditando que eu tinha perdido pra ele. Era por causa disso, tipo, o meu jogo não era consistente. Depois eu caí pra Losers, e eu fui jogando bem no torneio, tipo, eu acho que cheguei a ficar no torneio de 64 jogadores, eu acho que eu fiquei em décimo, ou décimo sétimo ou décimo terceiro, não lembro agora, se foi top 16 ou top 32, mas eu não, tipo, não perdi logo de casa, depois eu consegui me recuperar. Mas você percebe que, tipo, o meu jogo tinha essas falhas. E o que que fez mudar? Foi porque em 2012, 2013, eu comecei a encontrar uns tutoriais bacanas sobre jogos de luta na internet. Quando eu comecei a jogar Tekken, eu encontrei um tutorial do Ares falando como começar a jogar Tekken, que ele explicava os básicos e tal, e aquilo lá que criou uma mentalidade melhor pra mim de como que eu devia procurar aprender um jogo de luta. E o momento que eu acho que eu senti que eu melhorei mesmo em jogos de luta, que comecei a ficar muito melhor do que eu era antes, e comecei a aprender bastante mesmo, foi quando eu encontrei em 2013 um guia chamado Os Básicos do Soulcaribur 5. Os Básicos do Soulcaribur, na verdade. Que é um guia gigantesco, que na minha opinião é a bíblia dos jogos de luta, porque, tipo, que lá foi fantástico pra mim. Que eu sentava e eu lia, e quando eu lia, eu sentia que eu, tipo, tava melhorando muito. E tinha muita coisa lá que eu tava aprendendo que eu não ia aprender nunca, jogando apenas o jogo lá online ou no training. E foi fantástico pra mim na época. Eu aprendi muita coisa bacana e tal. E, embora, tipo, é que na época eu tava jogando Soulcaribur, não tinha muitos torneios e tal. Eu tava jogando Tekken também, que em 2013 também não tinha muitos torneios. Então, não ficou muito expressivo se eu ter uma melhoria nos torneios. Mas só que pra você ter um exemplo, no final de 2000 e... Acho que foi no final de 2014, eu, depois que eu já tinha aprendido o tutorial e tal, eu tava procurando muito mais sobre o tutorial, sobre a parte teórica do jogo e tal. Eu tava estudando bastante sobre isso. E tava tentando... E eu sentia que tava sempre melhorando, eu tava nunca ficando estagnado, porque eu sentia que tava aprendendo pelo menos alguma coisa nova nos jogos. Teve um amigo meu, que ele foi num evento... que ele tava num evento de anime, aquele Ressaca Friends que tinha lá em São Paulo. E por mais que, tipo... E ele era um jogador de Marvel. E por mais que... Tinha gente lá que vai nesses eventos que era tudo random, no último dia, geralmente só se classificava com o pessoal que realmente era bom de São Paulo. O pessoal ia lá, competia. O pessoal que realmente sabia jogar se classificava pro último dia. E ele era um dos que ele foi classificado. Aí ele falou pra mim, pô, no dia seguinte eu vou ter que enfrentar um cara que eu sei que é muito melhor do que eu, eu tô preocupado com como é que eu faço, eu tenho que vencer nas finais. Aí eu sentei pra ele e falei, ah, você tem que pensar no jogo de forma mais de... dos mix-ups, não sei o que e tal. Aí ele falou, ué, que eu geralmente abro o training mode, eu sei que eu tô bom assim no jogo, mas só que tipo, eu não tô conseguindo vencer desse cara. E... Ele falou assim pra mim. Aí ele falou, geralmente quando eu abro o training mode, eu não sei o que fazer, eu abro lá, mas tipo, põe no pause e falo, o que eu faço agora? Aí eu comecei a explicar pra ele algumas coisas que eu aprendi nesse guia do básico do Soul Card, e eu comecei a explicar de uma forma mais simples e tentando aplicar pro Marvel. Falou, ah, você faz isso aqui, faz aquilo, não sei o que. Aí ele falou, nossa, que da hora, valeu, eu vou chegar lá em casa e vou treinar isso aí, eu acho que vou ficar até duas, seis da manhã treinando essas coisas que você falou. Falei, tá bom então, aí depois ele foi lá, ele foi embora. Aí no dia seguinte, eu nem assisti o torneio, porque eu não curto Marvel, mas só que depois eu cheguei de noite lá pra mim, esse pessoal tava lá. Ele chegou pra mim, ele apertou a minha mão lá, acho que ele me abraçou, falou, valeu, porque tipo, com as coisas que você me aprendeu, você me ensinou, desculpa, com as coisas que você me ensinou, eu consegui vencer do cara e levei o torneio. E o cara tinha ganho o torneio, tipo, e eu, quer dizer, a meia hora que eu passei lá explicando pra ele teoria, em vez de prática, aquela meia hora de teoria, de tutorial que eu tava ensinando pra ele, foi tão impactante, que ele passou de uma pessoa que achava que nunca ia conseguir vencer daquele cara em torneio, pra uma pessoa que venceu o cara em torneio, em menos de um dia de treino, e se tornou o campeão daquele torneio, e levou o prêmio pra casa. Então esse é o poder que tem, se você às vezes assistia o tutorial, em vez de ficar só praticando, online ou no training. Então é por isso que eu tô falando isso, tipo, dê uma leite de tutoriais, se você quer medicar bom em jogos de luta, dê uma leite de tutoriais, procura na internet, vê qual que é a teoria, e porque isso pode fazer um impacto muito grande no seu jogo, às vezes você tá perdendo, porque você só tá praticando no training e online, você não tá lendo tutoriais. E às vezes é isso que tá faltando pro seu jogo. E bom, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, no meu canal tem vários vídeos tutoriais, eu vou estar postando mais tutoriais ainda no futuro. E é isso. Obrigado por ter acompanhado o meu canal, e espero estar ajudando o pessoal tudo aí, em melhorar os jogos de luta, e é aí. Bom, é isso. Falou. Até a próxima, pessoal. Obrigado. E aí